E aí galera animada, bem-vindos ao canal Lula Borges, o seu canal de animação livre no Brasil Estamos fazendo uma série sobre animação em 3D aqui no Blender A primeira animação 3D do mundo E você sabe qual é a primeira animação 3D do mundo? Bom, ela foi feita em 1972 por um carinha chamado Ed Catmull Ele criou essa mão aqui, vamos dar uma olhadinha aqui Vou baixar o som, cadê o som, cadê o som, baixar o som aqui um pouquinho Olha só Isso em 1972, bacana né? Ok, a forma que ele fez isso aqui foi feita a partir de uma mão de verdade Verdade não né? Uma escultura de uma mão Então ele fez aqui E aí, isso aqui gente, essa pontinha que está aqui É como se fosse um scanner A qual ele define pontos E esses pontos fazem com que Deixa eu dar uma pausa aqui Digamos que ele fez aqui um ponto aqui Depois fez um outro pontinho aqui, um outro pontinho aqui, um outro pontinho aqui Vários pontos e criou uma linha Como eu já expliquei no vídeo passado E aí ele criou vários pontos, criou um alinho, criou vários pontos, criou um alinho Foi juntando esses pontos E criou o formato de uma mão Ok? Esse tipo de scanner aqui foi feito inclusive no Toy Story né? Ou seja, é uma tecnologia antiquíssima né? Bem antiquada Esse aqui é cada pontinho ele aperta o pé né? Para marcar e aqui o computador interpreta né? Em um ambiente 3D aonde é que vai ficar cada um desses pontinhos aqui Foi o primeiro modelo em 3D realmente que existiu? Foi né? Existiam outros, mas todos a partir de cálculos matemáticos né? E aqui não foi cálculo Aqui foi criado a partir de material real né? E daí se transformou em virtual Existe uma grande discussão que o Toy Story ele foi feito com essa tecnologia aqui né? E ela necessariamente não é uma tecnologia em 3D Porque você tem que fazer na mão né? Tem que fazer com material real né? Você não modela dentro do computador Dessa forma existe uma treta né? Que o primeiro filme em 3D, totalmente 3D, CGI CGI não né? Não é o primeiro CGI Esse aqui com certeza não é Porque o CGI é apenas um filme feito em computador né? E o Japão por exemplo fez Sei lá, dezenas, milhares de filmes Antes de ser feito Toy Story né? Feito por computador Mas enfim, filme em 3D no caso né? O pessoal fala de Toy Story mas fala também de um filme brasileiro Toy Story foi lançado em dezembro de 95 O filme brasileiro chamado Cassiopeia Foi lançado em fevereiro né? De 96 No entanto, Cassiopeia teve uma produção longa né? Se eu não me engano foram sei lá 6 anos, 8 anos né? Sendo feito E só pelo fato de ter demorado a parte final né? Da película Com dinheiro brasileiro, curto né? Fazendo aos poucos né? Enquanto que a Disney tinha muito dinheiro E fez rapidamente né? O material de Toy Story O material de Cassiopeia Ele foi realmente todo feito dentro do computador Então existe essa treta aí Mas enfim, os americanos já ganharam né? Porque de uma forma ou de outra Eles sempre ficam com os louros da vitória né? Mas enfim Aqui fica essa informação pra vocês Eu vou fazer um desses bonequinhos aqui viu? É um filmezinho tranquilo né? Isso aqui é o Leonardo né? Tipo Leonardo da Vinci Existem tipo uns grilos espaciais Que ficam roubando cursos né? De vários planetas E eles tem que dar um jeito nisso aqui Assista né? No YouTube tem pra assistir É um filmezinho tranquilo né? Qualquer pessoa pode assistir De boa Tranquilo mesmo Inclusive a parte sonora é muito boa Mas enfim Vamos deixar de delongas E vamos ao nosso Blender Estamos aqui no Blender Vamos fazer a animação da mão né? Nossa primeira animação Bom gente Quando a gente seleciona um objeto E todos eles Se você olhar direitinho Vai ver Que tem um pontinho Amarelo aqui no meio Aqui na câmera Tem um pontinho aqui atrás Aqui na lâmpada Tem um pontinho aqui em cima Isso aqui é chamado de origem Seja lá o que acontecer com o objeto Ele vai ter que se mover A partir dessa origem aqui Tudo bem? É claro que existem modificadores né? São aqui os modificadores Vários modificadores Que faz com que Esse centro se transforme em Em outra coisa né? Comanda esse centro aqui Mas enfim Para a nossa primeira tentativa aqui A gente vai fazer algo Com que esse centro aqui Seja a parte mais importante Da nossa animação Como agir com esse centro aqui? Essa origem ela determina Por exemplo Pontos de escalonamento Se você escalonar alguma coisa Ela vai escalonar A partir desse ponto Certo? Do ponto E o ponto de rotação Tudo é a partir desse ponto né? Se você apertar R duas vezes Ela vai girar livremente Eu esqueci de ligar o VUR Agora ele fica aqui Para a gente ver o que está acontecendo Como é que eu posso Por exemplo Para mover um dedo O dedo ele tem o início E o fim Não no centro né? Mas na ponta aqui Porque tem os ossinhos né? Tem um osso aqui Tem um osso aqui Então Para a gente compreender Como é que isso funciona Eu vou fazer uma coisinha Que é chamado Modo de adição Ok? Agora você vai compreender O que eu falei Sobre a aula passada Sobre pontos Linhas E faces A gente sempre trabalha Com esses objetos Como se fosse um só Um objeto só Se eu adicionar Alguma coisa Deixa eu mudar aqui Se você Observar Tudo que eu fizer com ele Se eu mover Eu vou mover O objeto inteiro Ok? Estou apertando G né? Para mover o objeto G R Ok? O modo de adição É um modo que você vai poder Transformar um cubo Em outra coisa Transformar o cone Em outra coisa Ou transformar a esfera Em outra coisa Ou Qualquer um dos objetos Que nós já aprendemos A mover aqui Tá certo? Para compreender melhor Eu vou deletar tudo Deleta E vou colocar um simples plano Shift A Pronto Ok Vamos entrar no modo de adição Aqui Bom Aqui nós temos Essa janela grandona Aqui E ela tem Várias possibilidades De modificação De visualização Dentro do Janelinha 3D Que é esse joguinho Da velha Com uma bolinha Aqui Embaixo dela Você vai ver As possibilidades De mudança Que você pode Trabalhar com o seu objeto Nesse caso Um plano Perceba também Que no centro do plano Nós temos A origem do objeto Bom A primeira coisa Que a gente tem Que aprender a trabalhar Depois Isso aqui Você pode Aprender com Outros Cursos Que existem A gente vai trabalhar Simplesmente Com animação Então Eu vou trabalhar Muito pouco Com esses aqui Mas com esse aqui Eu vou trabalhar bastante Que é o modo de adição Ou edit mode Ok Então a gente pode Vim aqui E Object mode Que é o modo Que está agora O objeto inteiro E a gente vai entrar No edit mode Pronto No edit mode A gente tem Os vértices Ok Se a gente apertar G A gente vai mover Esse vértice Ok O que foi que a gente Aprendeu na aula passada Que com A junção de dois vértices A gente tem Uma linha Ou um edge Ou borda Ou aresta Eu gosto de chamar linha Vamos chamar de linha Edge Ou edge Se você apertar o G Também Você vai mover Essa linha Nós temos dois pontos Selecionados E esses dois pontos Vão se mover Conforme a gente quiser Ou a gente também Pode rotacionar Ok Ou a gente pode escalonar Também Tranquilo Que você já compreendeu Como é que funciona Quando a gente Seleciona Todos os Vértices De uma De uma face A gente tem justamente A possibilidade De mover Essa face Deixa eu colocar Essa face aqui Pronto Se você olhar Também Eu movi a face Mas o centro Do objeto Olha só O pontinho Continua No lugar dele Então é interessante Quando a gente Trabalha com O modo de adição Saber onde é que está A origem O centro do objeto Ok Bom Deixa eu voltar O modo objeto A gente vai ver aqui De novo Object mode Agora eu vou Girar o objeto Olha só O que vai acontecer O objeto agora Ele não está girando A partir daquele centro Que estava antes Certo Ele está se movendo A partir do que A gente determinou No modo de edição No edit mode Ok Se eu apertar o R de novo Ele gira livremente Na tela No entanto O centro continua sendo A origem dele Ou a origem Continua sendo o centro dele Bom Vamos dar um Ctrl Z aqui Pronto Estou aqui Modo de edição Volto para o modo objeto Aqui Para a gente entrar No modo objeto Para anotar o tempo todo Apertando esse botãozinho Aqui A gente aperta A tecla tab Que fica Embaixo Embaixo das aspas No teclado alfanumérico Você aperta tab Ele entra no modo edição Aperta tab de novo Ele entra no modo objeto Então fica Fácil de compreender Olha só Aqui Edit Object Edit Object Object Deixa eu entrar no modo edição Bom Aqui no modo edição Selecionamos Os Os vértices A gente vai selecionar Agora as arestas Que são os edges Para isso A gente tem Essas três opções Aqui Você pode selecionar O vértice Pode selecionar O edge Ou seja Você seleciona A linha inteira Ok E pode selecionar A face Que seria no caso A face O objeto Só que Internamente Aqui não é o objeto inteiro Para compreender melhor Vou sair do modo de edição Entrar no modo objeto Deletar E adicionar um cubo Shift A Cubo Temos aqui o cubo Entra no modo edição Temos aqui A possibilidade De selecionar A face Então aqui você Opa Então aqui você Então aqui você Compreende Que a face É a junção Das várias arestas Ou também Aqui está nas arestas Se você selecionar Quatro arestas Quatro edges Você vai ter também Uma seleção de face De todo jeito Ok Do mesmo jeito Se você selecionar Em pontos Né Ou seja Nos vértices Né Nos vertex Aqui Você também Vai selecionar Como se fosse a face Ou você pode selecionar Só a linha Ou pode selecionar Só um vértice Vamos deixar Esse Esse cubo Sem ser cubo Vamos modificar ele Voltamos no modo objeto A partir de agora O cubo Se transformou Em uma outra peça Aí É isso Mais uma coisa Como é que eu faço Deixa eu voltar aqui Para o modo ortográfico Frente Como é que eu faço Para esse objeto Ficar com a minha origem Aqui embaixo Isso é que é importante Porque a gente Quando a gente for Trabalhar com os dedos Vai ser necessário A gente trabalhar com isso Certo? É simples A gente entra No modo de adição Seleciona todos os vértices Selecionei todos os vértices? Não Eu não selecionei Olha só Vou botar aqui Eu não selecionei todos os vértices A gente Nesse modo aqui De visualização Deixa eu Frente de novo A gente Nesse modo de visualização Aqui A gente só seleciona O que está na frente Que a gente pode ver A gente tem que dar um jeito De selecionar também O que não vê Está vendo essa janelinha aqui? Ela mostra a transparência Do objeto Certo? Mesmo em um modo sólido Então a gente vem aqui Agora estou vendo Que está lá atrás Isso Visão de frente Agora deixa eu selecionar tudo Agora sim Selecionei tudo Como eu estou no modo de edição Volta para a visão frontal Eu aperto o G E aperto o Z Para ele subir só em Z A partir de agora O centro do meu objeto Não é mais No centro mesmo O centro do objeto Agora está lá embaixo A origem do objeto Está lá embaixo Ok? Vamos voltar ao modo objeto Sabendo disso Deixa eu tirar aqui de novo Deixa eu colocar No ponto sólido Sabendo disso A gente vai Poder fazer A nossa mão Certo? E aqui A gente vai ter que aprender A fazer uma outra coisa Mas primeiro Vamos fazer a mão Tá bom? Shift A Vamos colocar um cubo Dá um escalonamento Em Y S Y Vamos baixar aqui A mão um pouquinho S Z Para ela ficar mais baixa Um pouco Acho que está legal Vamos fazer A origem Do objeto Ficar embaixo Como se fosse Para pegar No pulso Então Entra no modo edição Tem aqui Visão frontal G Z Ok Vamos Eita Ó Não selecionei A parte de trás Control Z Tem que deixar Tem que selecionar tudo Tem que sempre Ter muito cuidado Com isso Então Visão frontal G Z Sai Vamos agora Colocar um Um cilindro Dá um escalonamento Menos em Z Shift Z E vai ficar Tipo Um Um Cilindro Mais fino Ok Deixar ele Mais fino um pouquinho S Shift Z Mais ou menos Igual com a mão Talvez um pouco menor G Z R Y 90 Ok Aqui a gente tem A mão E a palma da mão Vamos fazer os dedos Shift D Aí eu vou colocar em X Aqui só para ele Descer um pouquinho Aqui E vamos R 90 Y Ok Vamos converter aqui Esses dedos Em três falanges Então S Z Vamos ver aqui Mais ou menos Acho que está legal É Só que está muito grosso Então S Normal mesmo Proporcional Pronto Visão frontal 1 E vamos colocar esse dedo Ah Aqui ou aqui Vou botar aqui Ok Shift D Z Opa Antes disso O centro dele Está aqui No meio Como eu falei Ele precisa estar Aqui embaixo Entramos no modo edição Todos os objetos Estão selecionados Estão Visão frontal G Z Deixando Deixando ele aqui Embaixo G Z Ops Modo Objeto Lembrando que eu estou Aperto no tab G Z E a gente desce O primeiro dedo aqui Shift D Aperta Z E sobe ele aqui Deixar ele mais ou menos No meio aqui S Para ficar menor Está bom aqui Shift D Z E S Novamente Para ele ficar menor Está bom aqui Já percebeu aqui Que ele fica Ele está muito grande Vou ter que reduzir Tudo aqui Não Mas eu não vou reduzir Agora não Bom gente Existe uma coisa aqui Dentro do Blender Que a gente chama De parentar O que é parentar? Bem parent Em inglês Significa os pais Então a gente tem um objeto Que é o pai E tem um objeto Que é um filho Ok? Então a gente parenteia Um com o outro Ou seja O que um fizer O outro vai ter que fazer Também Mesmo ele sendo independente O filho é independente Mas ele depende do pai Para Ele poder se mover Então o que é que eu faço aqui? A gente seleciona Primeiro o objeto filho Na verdade os dois objetos filhos Os dois aqui são Deixa eu colocar Em ordem E aqui o objeto pai Então a gente dá um Control P E eu quero parentar O objeto Quero Mas eu quero que ele fique Na transformação Que for feita Porque senão Quando você Mover um objeto Ele vai ficar sempre Na mesma posição Aqui não Aqui ele vai ter que Servir de referência Para o outro Nesse caso O filho só vai se mover Se o pai quiser Mas se o pai se mover O filho vai ter que se mover também Então Object Keep Transform Pronto Bom Aqui não dá para ver nada Mas se você mover Aqui o objeto Vai ver que ele tem Uma linhazinha Aqui Essa linha vai para onde? Vai para o centro Aqui Do primeiro objeto Do objeto pai Olha só Certo Control Z Control Z Pronto Dessa forma aqui Eu tenho Esse objeto aqui O que eu fizer com ele Os outros vão ter que fazer também Certo? Agora O que os outros fizerem Ele vai ter que fazer também Ah Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Esse aqui tem que ser Parente desse E esse aqui tem que ser Parente desse Então Seleciono os três De novo Ok E Alt P Para tirar O efeito né Mas só aqui Keep Transformation Igual o outro Beleza Seleciono o filho Seleciono o pai Control P Keep Transform E seleciono o filho Seleciono o pai Control P Transform Agora Esse aqui é filho desse Esse aqui é filho desse E esse aqui é neto desse Então Para um desse aqui For o outro Vai também Aham Agora sim Uma outra coisa Como ele Como eu estou achando Ele muito grande Eu vou Dar um escalonamento No primeiro Depois de segundo Depois de terceiro Não Como esse aqui Manda em tudo Pronto Como esse aqui Manda em tudo Então Quando ele Ficar menor Os outros também Vão ter que ficar menor Também Esse dedo aqui Ele Fica um pouquinho Girado Deixa eu colocar Aqui na visão Lateral Dar um R Aqui Só para eles Ficarem Olha aí Mais ou menos Isso que acontece Com o nosso dedo Aqui Eu seleciono os 3i Visão frontal Shift D X Dá um escalonamento Shift D Ele é um pouquinho Maior só Do que esse outro Mas é menor Do que o segundo E Shift D Shift D Shift D O Mininho Ok G X Aqui Beleza Agora vamos ao polegar Deixa eu pegar esse grandão aqui Visão frontal Seleciono os 3 Ops Seleciono 3 Shift D Vamos dar um jeito Dele caber Aqui É Rotação G Rotação Livre Opa Rotação Livre Só para ele caber Aqui G Talvez um pouquinho Mais Ok Aqui Gira um pouquinho Para cima E também um pouquinho Para cima Quase nada Ok pessoal Temos aqui Uma mão Beleza Todos os objetos Eles estão Unidos Será Vamos ver Não Não Só que está unido São os dedos Então o que a gente vai fazer Para a gente fazer Essa seleção Corretamente A gente tem que selecionar Apenas as falanges De baixo Seleciona ele Ctrl P Que transforma Ok A partir de agora Esse aqui é que manda Nesses outros Já Esse aqui Ele é comandado Pela palma da mão Ctrl P Que transforma Ok E esse último aqui Seleciona A palma da mão Ctrl P Ok Cada objeto Aqui Vai depender Do outro Cada um Depende Um do outro Ok Vamos agora Fazer Uma pequena ação Aqui no nosso Na nossa mão Vamos fechar a mão Vamos lá Vamos fechar a mão Venho aqui Aperto Seleciono tudo Aperto I E Lock Hot Location Rotation Acho que aqui está legal Ok Aqui Eu vou vir aqui Mais ou menos No 10 Vou só Girar aqui R em X E Vamos Só fechar um pouquinho Aqui O Dedo Minguinho O dedo Minguinho Ele sempre Vem antes Então Aqui é Ctrl 1 Ctrl 3 Então Opa 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 Rotation Então E Também Um pouquinho Esse aqui Né Só Ctrl 3 Na verdade Aqui é Só você Selecionar Tudo No Location Rotation Aqui A gente Já vai Já vai Vendo Aqui O Objeto Sendo Movido Aqui Em Vamos Colocar Bem simples A animação Link Aqui 3 Vamos Deixar Ele mais Rotacionado E Vamos Fechar Todos Os Outros R E Esse Dedo Aqui Ele também Vai Fechar Ok Seleciona Tudo E Location Rotation Aqui A gente Vai Deixar Todos Bem Mais Fechados Vamos Lá 3 E Esse aqui Vai vir Para Aca Por aqui Muito Bem É isso Aí Então Seleciona Tudo E Location Rotation Olha Aí Obviamente Se a gente Também Fizer A mão Movesse Então Deixa eu Ver Aqui A gente Teria Que selecionar Só a mão Para não Mover Ela Mas Como Eu já Tenho Aqui Mais ou Menos O que Eu Vou Fazer Então Eu Vou Aqui Ela Fica Parada Aqui Ela Vai Dar Uma Rotação Zinha Aqui R E Location Notation Aqui Ela Vai Dar Uma Andada Para Frente Girar Para Atrás E Location Notation E Depois Ela Volta Para O Ponto Dela Então Olha Só Então Deixa Aqui 40 E Bota Aqui Também 40 Vamos Ver Como É Que Fica Aqui Nossa Mãozinha Aperta Barra De Espaço E Ok Pessoal É Assim Que Funciona Esses Objetos Quando Eles Ficam Parentados Um Objeto Fica Parente Do Outro Com Pai A Mãe O Avô Tio Cada Um Tem A Sua Função Tá Certo Acho Que É Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado Deste Tutorial E Tenta Fazer Também Vai Que Você Consegue Fazer Até Melhor Do que Eu Tenho Certeza Que Dá Para Ele O Negócio É Só Iniciar Mas Depois Que Você Inicia Você Se Dá Bem Tá Certo Acho Que É Isso Pessoal Muito Obrigado Por Assistir O Vídeo Compartilhe Curta Inscreva-se No Canal Aperte Sininho Porque Quando Eu Mandar O Próximo Vídeo Você Já Vai Saber Na Hora Que Eu Mandar Valeu Gente Muito Obrigado Minha Galera Animada E Tchau Até Mais Lula Borges É Um Canal Do Youtube Que É Voltado Para A Arte A Educação E O Aprendizado Para Não Atrapalhar As Suas Aulas Não Colocamos Anúncios De Vídeo Mas Mesmo Assim O Canal Precisa Ser Mantido E Você Pode Nos Ajudar Com A Doação Em Pix Os Dados Estão Na Sua Tela Mas Só Se Você Quiser Dessa Forma Você Estará Ajudando O Desenvolvimento Da Arte E Do Aprendizado No Brasil